Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou pré-candidata à vereadora na sua cidade, qualquer que seja a cidade. Hashtag representatividade importa. Esse vídeo, ele é um pouco nerd and drag, um pouco tragédia, né? Porque eu vou falar sobre representatividade, representação, tanto em narrativas quanto na sociedade de modo geral. E eu vou começar falando sobre narrativas. Será que, é o que eu te pergunto, qualquer representatividade em narrativas é interessante? Como assim? Será que eu quero ver uma narrativa sobre homens gays, onde você tem esse amor romântico, hiper-romantizado, esse hiper-romantismo, onde as pessoas morrem no final o tempo inteiro? Será que eu quero ver um filme que, digamos, conte a história de um cara de 30 e poucos anos, saindo com um garoto de 16, né? Lá na Itália, cometendo, portanto, aliciamentos menores e todo mundo achando bonito. Será que eu quero esse tipo de representatividade? Não sei. Será que qualquer representatividade em cinema é importante? Em jogos é importante? Será que eu quero me ver em qualquer história só pra dizer que eu estou me vendo? Além disso, tem uma questão da responsabilidade, não é mesmo? Quando a gente faz algo de representativo. Quando eu coloco um personagem pra representar várias pessoas, ou seja, várias pessoas que vão estar se espelhando naquele personagem, eu tenho que ter um pouco de responsabilidade no que eu estou criando de narrativa. E também com aquele sujeito. Principalmente se for um ator real, assim, de pessoas que existem. Eu estou dizendo isso porque, recentemente, o John Boyega veio a público reclamar, se queixar, de como a Disney lidou com o personagem dele e o personagem da Rose, né? Que é uma oriental, recebendo hate na internet. Eles foram profundamente atacados, principalmente com frases de cunho racista. E aí a própria empresa, a Disney, né? Que está lá por trás de Guerra nas Estrelas e por trás de absolutamente tudo, afinal de contas, né? A Disney não se pronunciou e não protegeu esses atores. Então, assim, de que me adianta essa representatividade desse personagem se o ator que está dando vida a ele não tem apoio da empresa? E também que representatividade é essa? Onde eu faço um personagem no primeiro filme ser super importante e no segundo filme jogo ele numa quest que não serve pra absolutamente nada. Não é mesmo? É um problema sério. Mas tem gente que gosta de The Last Jedi. Eu não sou gente. Então a gente tem que ter um pouco de preocupação, né? De como é que eu vou botar esses personagens que representam LGBTs, pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres, nesse universo tão majoritariamente dominar por personagens brancos, homens, heterossexuais. E esse é um problema tanto para a gente reproduzir narrativas que são batidas, que ninguém aguenta mais, só botando um personagem que faz parte de uma minoria, quanto com as pessoas que estão por trás desses personagens, né? Mas aqui eu não vou falar só sobre personagens. Eu também vou falar sobre sociedade. Porque a gente está se aproximando do quê? Do quê? Do quê? Das eleições municipais. E agora é a hora que chove o pré-candidato a vereador, LGBTQIA+, né? Todo mundo dizendo pela liberdade, todo mundo dizendo pela igualdade, todo mundo dizendo pela diversidade, todo mundo dizendo um monte de coisa. E aí fica complicado uma coisa aqui que a gente tem que pensar. Muitos partidos de direita e centro-direita convidam pessoas LGBTs para fazerem parte do seu corpo de vereadores com o intuito de pegar votos dessas pessoas LGBTs, certo? Certo. Mas a questão é, eles não têm qualquer, qualquer intenção de eleger estes vereadores. A intenção deles é atrair parte dos votos dessa população para a sigla, para que assim consigam eleger outros vereadores que foram mais votados. Porque, se já está muito provado para vocês, para mim também está, a força dos LGBTs votando não é tão grande assim a ponto de eleger tantas pessoas. E aí a gente fica com esse voto LGBT, voto LGBT, voto LGBT, mas votem em pessoas LGBTs que fazem parte de partidos que defendam a nossa bandeira. Não de partidos de extrema-direita, de centro-direita, que vão votar em peso e em pautas tanto contra a gente quanto contra o trabalhador. Não adianta você botar um LGBT lá que vai ser contra o trabalhador. Aí a questão da política identitária, do LGBT, do negro, da mulher, das pessoas com deficiência, do imigrante, tem que estar condizendo com as nossas outras pautas de trabalho, de direitos humanos, de defesa das pessoas pobres. Porque não adianta, se só botar lá a pessoa que é um fascista gay não me interessa, não é legal. Pense em quem você está votando no macro de quem está em volta, quem vai fazer parte desse corpo, desse partido. E eu estou falando aqui para pessoas que eu acho que querem votar em pautas humanitárias da esquerda. Provavelmente tem as gay malucas de direita aí que vão votar no Partido Novo. Aí a gente faz o quê? Chuta para fora do movimento mesmo, porque eu não sou obrigado a segurar a mão de ninguém. Outra questão de representação e representatividade, que é muito engraçada, é com as pessoas falando o quanto é importante ocupar espaços. Quando na verdade tem espaços que não deviam nem existir para ser ocupados. Por exemplo, digamos que saia uma notícia, não sei se saiu, estou aqui usando tá, uma suposição. Ai, nós temos o primeiro homem trans do BOP, vai planeta de representação... Não, não vai planeta para lugar nenhum, vai planeta cato caralho. O BOP não devia existir, o BOP é uma facção criminosa dentro da Polícia Militar. O BOP é violento, o BOP é usado para reprimir pobre, o BOP é uma coisa terrível. Então, se você assistiu Tropa de Elite 1 e achou que estava lá, estava certo, se assistiu errado Tropa de Elite, vai ver o 2, porque o inimigo agora é outro. Não adianta querer ocupar esses espaços com LGBTs, mulheres, pessoas negras, que são espaços que eu não quero que existam. Não é sobre isso, não é sobre ocupar espaços. É que espaços são esses, o que essa pessoa vai fazer nesse espaço? Ela, tipo, ai, parabéns, nós temos agora uma pessoa trans no BOP, que vai continuar matando pessoas pobres a torter direito, quer dizer... Só que a diferença é que agora está matando com diversidade. Outra coisa, sai notícia de que Rihanna é a primeira bilionária da música. Não me interessa que a Rihanna seja bilionária, não deveria existir bilionários. Nem esse espaço, nem para a Rihanna, nem para o Bill Gates, nem para o dono da Apple, nem para o cara lá do Elon Musk, para nenhuma dessas pessoas. Nenhuma dessas pessoas deveria ocupar esse espaço. Botar uma pessoa negra, uma mulher negra nesse espaço, não faz com que ele seja mais inclusivo, porque ele é um espaço de exclusão. E essas narrativas de que, ah, agora existe uma pessoa que fazia parte de uma minoria nesse espaço que é excludente, vem de uma ideia de que todo mundo pode, eventualmente, também chegar lá, independente de sua história, de sua identidade, de sua posição social. E isso é perigosíssimo, porque a gente começa a naturalizar espaços que são excludentes e que mantêm o status quo como lugares que nós podemos alcançar. Basta se esforçar muito. Teu cu. Que aí fica essa coisa. Ai, se eu trabalhar muito na minha startup e desenvolver, eu posso ganhar meu primeiro milhão e ficar milionário, como isso é importante, mesmo sendo uma pessoa da favela. Claro que todo mundo tem que pensar em conseguir sucesso. É lógico, ninguém está dizendo que você vai abandonar o sucesso porque você faz parte de uma minoria. Não é isso que eu estou falando, tá? Vai ganhar um milhão sem que um milhão não é nem dinheiro direito, tá? Mas um milhão que é o problema. Vá sim se desenvolver. A questão é, a gente começa a pegar esses espaços, essas identidades que são excludentes, problemáticas, que não deveriam existir, e dizer para o próprio coitado que faz parte de uma minoria que está tudo bem agora que eles façam existir porque existe um igual a ele lá. Sendo que o fato de ter um igual a ele lá não muda a realidade dele aqui, tá? São espaços que alguém ocupa que não mudam para absolutamente ninguém atrás dele. Então, assim, o que eu quero com esse vídeo é que a gente pense em algumas questões sobre representação e representatividade, né? Uma delas é, representatividade é só e apenas para eu ver um reflexo na tela. Ou é para que outras pessoas que não fazem parte da mesma identidade que eu também consigam se ver na tela. Por exemplo, se eu assisto Pantera Negra e claramente aquilo não é sobre mim, não é mesmo? Não é sobre a minha cultura, não é sobre o meu tom de pele, não é sobre a minha etnia, não é sobre a minha personalidade, não é sobre mim. Mas ainda assim eu consigo me relacionar com aquele personagem. Ainda assim eu quero ser como ele, eu quero ter os valores dele, eu quero conhecer mais sobre aquela cultura que não é a minha, né? Porque eu não faço parte daquela cultura, mas nossa, que coisa interessante eu quero estudar mais sobre isso. Eu quero ser como Pantera Negra, mesmo que eu não seja uma pessoa negra. Isso é uma puta representatividade, porque ela vai para além da mera identificação. Quando a gente fala isso, a gente, quando nós falamos isso, a gente está dizendo que um menino branco de 5, 6, 7 anos vai conseguir enxergar no Pantera Negra a mesma coisa que enxerga no super-homem. E ele vai querer ser tal qual o Pantera Negra, assim como ele quer ser tal qual o super-homem. Porque ele fala, lá das contas, você não tem vibranium nem voa. Você só quer o quê? Ter os mesmos poderes, as mesmas habilidades, se reconhecer em um personagem de ação. Eu quero que uma narrativa de amor LGBT não seja só para que pessoas LGBTs se reconheçam e falem Nossa, isso é sobre mim. Eu quero que pessoas heterossexuais também vejam aquela série, aquela cena, aquele filme e pensem, nossa, essa narrativa é muito interessante. Ela também fala sobre mim, por mais que eu não seja o protagonista dela. Porque nós LGBTs temos feito isso há séculos. Nós estamos há séculos, décadas, milênios, vendo narrativas que são sobre pessoas heterossexuais e nos relacionando com elas. A questão aqui é, será que nas nossas narrativas, com os nossos protagonismos, a gente consegue fazer com que pessoas heterossexuais se conectem com aquela narrativa da mesma forma, ou de uma forma parecida com a que eles fazem com seus casais heterossexuais? E agora trazendo para a nossa questão social, será que somente LGBTs vão votar em candidatos LGBTs? Será que apenas pessoas negras vão votar em pessoas negras? Será que é apenas esse limitante de reconhecer-se no espelho que faz com que a gente vote em alguém? O fato é que isso é muito importante, mas isso não pode ser a única razão dos nossos votos. A gente tem que votar em pessoas que tenham essas identificações e defendam outras pautas. Quando eu votei na Marielle para vereadora, eu não votei na Marielle porque ela era LGBT, inclusive eu nem sabia que ela era LGBT quando eu votei na Marielle, eu vou saber depois. Eu votei nela porque ela representava um discurso político com o qual eu me identificava muito. E eu também votei nela e não no Tarcísio, por exemplo, que é uma pessoa muito mais próxima de mim, que é um homem branco professor, e eu sou o quê? Um homem branco professor? Mas eu votei nela porque eu queria o quê? O ponto de vista da mulher negra da favela dentro da Cabela dos Vereadores, por mais que não fosse o quê? O meu ponto de vista. Era só isso que eu queria dizer, eu vou sair por ali e deixar você com os seus pensamentos. Deixe aqui embaixo um comentário, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, coloque no zap da família, vão chamar você provavelmente de gaysista maconheiro, mas é mais um dia, como todos os outros na sua vida. Obrigada. Ai, meu Deus, tô cozado só. Tem uma coisa interessante, eu vou falar sério agora. No ano passado, eu tava com um plano real de começar um projeto político, de me candidatar a vereadora como drag queen, inclusive, professora drag queen, mas eu ia ter que começar a trabalhar desde o ano passado. Daí aconteceram várias coisas na minha vida, né, que não foi nenhuma delas boa, porque afinal é a minha vida, coisas boas na minha vida estão raras, mas, enfim, aí não deu pra me investir nisso, eu ia mudar pra São Paulo, eu desisti dessa ideia. Ok? Pelo amor de Deus, se balança uma mangueira, caem sete pré-candidatos a vereador, o que que tá acontecendo?